1, 2, 3 1, 2, 3 3, 2, 1 e Salve, seres humanos Aqui quem fala sou eu O Wii E hoje pessoal, eu tô aqui pra fazer mais um vlog Pra vocês, muito feroz E gente Eu tô aqui porque eu tô bolado com muitas coisas Né Por que hoje tá bolado? Tem um vizinho meu, mas um vizinho infanteiro Que ele me tira do sério Tipo, eu não tenho nada a ver quem Não tenho nada contra quem é funkeiro Entendeu? Mas, meu Ele passa dos limites Sabe por que gente? Ó, pensa Você tá dormindo Do nada, do além De manhãzinha você começa a ouvir E desce, e desce até o chão E vai, vai descendo E desce até o chão rebolando Meu, mas sabe aquele som chiado Estourado de ruim Então É, é complicado isso Parece que não é Mas é muito complicado Aí você acorda, né Olha assim pro lado e fala Ai, meu Deus Segura, Wii Segura, senão você vai ter que ir lá bater Vai ficar brabo, né Você não precisa se estressar Aí eu saio de casa, né Pra não me estressar Vou lá, tomo banho Saio de casa depois que eu acordo Aí acontece Eu volto pra minha casa Aí eu falo Nossa, acabou o chão, né Acabou, acabou Então agora é minha hora de gravar vídeo Porque eu vou gravar vídeo agora Aí eu vou lá, né Coloco o tum, tum, tum Pra mim gravar as coisas Aí, do nada aí Salve, seres humanos E desce com a bunda no chão De novo, ele liga Mas não Ele coloca numa altura Que pega no headset Esse é o problema Aí, meu Vai me dando nervoso Me dando nervoso E né, vocês sabem como é isso Eu não sei se vocês sabem Se você tem um vizinho Que também é assim Se você é youtuber E faz vídeo Você me entende E se você não é youtuber Mas acontece isso com você De te acordar Com essas músicas chatas Mas chata mesmo Se fosse uma música legal Eu até entenderia Não, não, não Pera Ele, ele coloca a música legal Só que assim Por exemplo Vou dar uma música aqui De exemplo É Titanium Do David Guetta Ele tá lá ouvindo funk Ele toca pra Titanium Eu Aê Pelo menos é uma música boa Ele toca Aí começa a música Né Tocar And the fire We Fire Ele toca E basca a bunda no céu De novo É toda hora Isso Ele passa a música boa E deixa as músicas ruins E repete 70 vezes A mesma música ruim Eu não aguento Mais Isso Eu tô ficando doido Né Não Aí beleza Né Aí Aí tudo bem Eu não consigo gravar o vídeo Aí da noite eu me ferro Tenho que dar meu jeito E Minha cabeça dói Porque minha internet é ruim Meu PC é horrível Aí tem vezes que eu tenho que gravar de manhãzinha Nem dormir Noite passada Né É Não dormi pra postar os vídeos Então Aí até aí Né Foi Aconteceu Fiquei brabo pra caramba Aí Você pensa assim Ah Acabou Depois acabou toda a música Aí você pensa Já era Agora tá de boa É só eu gravar Né Aí do nada Você tá assim Chegou a noite O cara já acabou com as músicas Não coloca mais Né Porque tá noite Eles respeitam aí Ah Aí você fala Eu vou gravar agora Eu não tô nem aí Já tá acabando a noite Ou tá acabando O tempo de eu gravar Porque eu não posso gravar muito a noite Né Então vamos lá Vamos gravar Aí eu 3, 2, 1 e Salve Seres humanos Aqui fala Sou eu E Chega a visita Em casa Eu odeio quando acontece isso Sabe por quê? Ó Vou explicar pra vocês Você tá gravando Ele não conversa Normal Não conversa Não conversa Conversar normal é assim Tipo Oi tudo bem Não sei o que Não Ele fala assim Ah Aquele negócio lá Ele começa a gritar Mas gritar de verdade mesmo E pega no meu headset também Aí vai me estressando Porque eu não posso gravar também Por causa que Daí ele vai achar que eu sou louco Entendeu? Porque todo mundo acha que eu sou doido Que eu gravo vídeo Eu sou doido Porque eu tô falando sozinho Eu sou maluco Né Beleza Aí Ele vem na sua casa Né A visita vem na sua casa Atrapalha O que você faz Né Que você tem que fazer Eu faço todo dia Aí eu tô estressado Do dia inteiro Da música Do funk E ainda me acontece isso Então você já pensa A situação que eu fico Não Eu não sei o que eu odeio mais Se é a visita que chega E atrapalha eu Ou se é o funk Né Então Você aí que visita a casa dos outros Né Você que vai pra casa dos seus amigos E tudo mais Você Não chega gritando Porque alguém pode ser youtuber Como eu E acontece isso Então gente É Meus assuntos de hoje Foi isso Né Ah Foi A Os vizinhos franqueiros E Visitas Que me incomoda muito E Eu espero que vocês tenham gostado Né Que eu vou trazer mais temas Assim Sobre coisas que acontecem no dia a dia Que ninguém fala Porque eu não sei Por que Né Acho que tem medo Eu não tô nem aí Se o vizinho tiver ouvindo também Eu tô nem aí Tô nem aí Eu sou doido Eu sou doido Então é isso aí gente Falou E Fui Fui